Olá pessoal, como que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja muito bem. Eu tô um pouco resfriada, minha voz não tá a mesma, mas eu vou, a pedidos de uma seguidora, eu vou fazer de novo essa flor aqui no canal. Eu já tenho o vídeo dela aí, eu fiz ela em duas etapas e eu vou tentar fazer ela aqui, mostrar pra vocês novamente como que faz, tá bom? Então, essa daqui eu fiz pra uma cliente, né? Tô terminando e vamos lá. Eu vou fazer ela no azul, tá? Porque na hora que me pediram, eu já tava com a sandália assim, tá? Eu já fiz o amarelinha e a vermelha desse pé e agora eu vou fazer com vocês a azul, tá? Esse amarelo, olha que tom mais lindo de amarelo que veio dessa vez. E se precisar de miçangas, eu não vendo miçangas de ablonex, tá gente? A miçanga que eu vendo, ela é miçanga chinesa, tá? E são miçangas de segunda linha, mas são todas essas que eu faço vídeo aqui no canal, eu faço as sandálias e posto lá no meu Instagram. Então, vamos lá. A linha que você precisa usar, a 25 seria a melhor. Como aqui na minha cidade eu não encontrei a 25, eu vou fazer com a 20. Como eu acho a 20 um pouco fina demais, o que é que eu faço? Eu tô usando ela dobrada. Ou seja, eu vou usar duas linhas, 0,20, tá? Mas você pode fazer com uma só, não tem problema você fazer com uma. Eu tô fazendo com duas, porque eu tenho muito medo dela arrebentar. E o sol tá vindo bem aqui agora. Vamos ver se vai dar certinho. Se não der, a gente troca de lugar aqui, tá? Eu acho que vou ter que trocar, porque o sol tá batendo bem em cima. Mas vamos ver, vamos tentar aqui. Aí, a miçanga que você vai usar é 9 barra 0, independente se é de primeira ou segunda linha. E a agulha que eu tô usando é a número 9. Então, vamos lá começar o nosso trabalho. A primeira coisa que você vai fazer é pegar 12 miçangas, tá? E fazer um círculo. Gente, se vocês estiverem usando... Deixa eu falar de novo aqui. A outra linha, você não faça igual eu tô fazendo com a linha dobrada. Porque vai dar errado. Eu não faço com a 30. E faço até com a 25. Porque a 30, ela fica muito dura. E ela não fica no formato direitinho. Ó, o que eu tô fazendo? Eu tô dando um nó pra fazer o círculo, ó. Eu vou dar três nozinhos, tá? Enquanto isso, vamos conversando aqui, enquanto eu faço os nós. E com a linha 0,20, ela fica bem molinha. Ela faz o formato direitinho da flor. Mas, como eu acho que a 0,20, ela é um pouco fininha demais. E como eu moro longe e as minhas clientes não tem como vir aqui e falar, nossa, arrebentou e eu corrigi. Aí, eu faço com ela dobrada igual eu tô fazendo aqui, né? Ou seja, são duas linhas. Agora, a criança ali começou a barulhar. Meu Deus, como é difícil gravar vídeo pra vocês. Deem valor, tá? Quando vocês assistirem o vídeo de alguém. Porque é muito complicado, muito difícil gravar vídeo, viu? Eu vou já tirar, ó, o excesso aqui. E agora, eu vou começar a moldar a nossa florzinha. A gente vai passar a agulha aqui, ó, dentro de uma miçanga aqui, ó. A minha... Aqui estão meus nozinhos, né? Entre uma miçanga e outra. Você passa dentro de uma miçanga. Eu não coloquei nada aqui, tá? Na minha linha. Só é a linha mesmo que eu tô passando. E aqui que eu vou começar a colocar as miçangas. Coloca três miçangas. Deixa eu pegar aqui. Eu não deixo a miçanga aqui. Porque senão fica focando nelas. E aí, fica difícil, ó. Peguei três miçangas. A minha linha tá saindo nessa. Eu vou pular essa e vou entrar na outra. Ó, tá vendo? Minha linha sai nessa. Eu pulo essa e entro nessa. Puxo toda a minha linha. Pego mais três miçangas e faço a mesma coisa, ó. Minha linha tá saindo nessa. Eu pulo a próxima e entro nessa. Ó. Puxo toda a minha linha. Eu pego mais três e faço a mesma coisa. E isso eu vou fazer a volta toda. Então, ó. Pulo a próxima e entro na outra. Então, você vai colocando aí três. De três em três. Até você chegar no final. Que aqui no final nós vamos voltar aqui pra fazer com vocês, tá? Gente, não tem erro, tá? Como a volta é a mesma coisa. A gente não vai perder tempo aqui. Então, você pausa o vídeo. Faz a volta toda. Ó, a linha tá saindo aqui. Você pula essa e entra nessa. Então, faz aí. Chegar aqui a gente volta com vocês. Olha, como foi algo repetitivo. Eu completei e coloquei aqui as últimas três. Ó. Eu vou pular. Depois eu vou queimar isso aqui, tá? Eu esqueci de falar pra vocês. Pegam um isqueirinho aí e já queime essa pontinha pra não ficar te atrapalhando. Tá bom? Depois eu vou fazer isso aqui. Ó, eu vou pular essa. E eu vou entrar na primeira que eu comecei o meu trabalho, né? Que é essa daqui. E eu já vou entrar, ó, nessa de cima, tá? Ó, vamos fazer esse passo junto, ó. Entrei na primeira e entrei lá do lado do primeiro biquinho que a gente fez. Puxei. E aí, eu vou entrar nessa próxima aqui, ó, que ficou bem na parte de cima, ó. Fazendo o biquinho, tá? Eu puxo toda a minha linha. E agora, eu vou... Eu comecei colocando três. Agora, eu vou colocar cinco miçangas, tá? Eu vou te ensinar o que é que você faz, ó. Puxa toda a linha. Coloca cinco miçangas. Cinco miçangas. E eu vou entrar aqui, ó, nesse biquinho aqui, ó. Ó, minha linha... Tá vendo que formou biquinhos, né? Ó. São seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A minha linha tá saindo nessa. Então, eu vou no próximo biquinho. Coloquei as cinco, entro no próximo. Puxo toda a linha. Aí, vai ficar assim. Eu vou pegar mais cinco miçangas. Deixa eu pegar aqui pra gente fazer juntos. Quatro, cinco. E eu vou entrar aqui, ó, no próximo biquinho aqui, ó. Tá? Isso também, nós vamos fazer a volta inteira desse jeito. Então, ó. Puxei. Ó. Ficou assim. Deixa eu focar aqui pra ficar bom pra vocês. Aí, eu peguei mais cinco. E eu vou entrar no próximo biquinho aqui de cima. Vou entrar aqui, ó. No próximo. Vou puxar toda a minha linha. Peguei mais cinco miçangas. Vou entrar no próximo aqui. Vou puxar toda a linha. Peguei mais cinco. Passo aqui no próximo biquinho. E vou pegar mais cinco pra encerrar. Eu peguei as últimas cinco. E eu vou passar, ó. No primeiro biquinho. Foi aonde eu comecei, tá? Ó. No primeiro biquinho aqui de novo. E eu já vou subir aqui, ó. Nas duas. Que tá aqui na lateral. Tá? Ó. Passei no biquinho. Passei nas duas. Que tá na lateral. E também vou passar na próxima aqui, ó. Porque eu tenho que pegar a do meio. Eu coloquei cinco. Então, vai ficar duas de um lado. Duas do outro. E uma no meio, né? Então, a gente vai usar do... Aí, agora, eu vou usar sete miçangas. Coloquei as sete miçangas aqui. E eu vou entrar, ó. Ó o que que eu falei pra vocês agora, ó. Eu coloquei cinco, né? Então, ó. Ficam duas de um lado e duas do outro. E eu vou entrar nessa aqui do meio, ó. Então, coloquei sete miçangas. Eu vou entrar nessa aqui. Coloquei mais sete miçangas. E eu vou entrar, ó. No próximo biquinho aqui, ó. Que é esse aqui. Tá? Puxo a linha. Coloquei mais sete miçangas. E entro no próximo biquinho aqui. E isso a gente vai fazer a volta toda. Mais sete. E entro no próximo biquinho. Puxo toda a linha. Mais sete. E entro aqui no próximo biquinho de novo. Puxo toda a minha linha. Tá ficando assim. E coloco aqui as minhas últimas sete. E vou entrar no primeiro biquinho. Aonde eu já passei a primeira carreirinha, ó. Eu vou entrar aqui nele. E agora, eu vou entrar em uma miçanga daquelas sete que eu coloquei aqui, tá? Só na primeira, ó. Entrei no biquinho e já entrei nela, ó. Pra você não perder tempo. Puxo a linha. E agora, a gente vai colocar três miçangas pra começar o processo de modelar aqui as folhas, tá? Então, ó. Coloquei três miçangas. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no início. Eu vou pular uma e entro na próxima. Puxa a linha. E esse processo, nós vamos fazer a volta inteira. Então, pra não perder tempo, eu não vou fazer a volta inteira. Eu vou fazer duas pétalas aqui no máximo. E você vai concluir aí, tá bom? Ó. Três miçangas. Pulo uma. Entro na próxima. Puxa. Três miçangas. Pulo uma. Entro na próxima. Bom, eu vi alguns vídeos também, que algumas meninas fez essa mesma flor. Que elas entraram dentro aqui dessa miçanga aqui, que é o biquinho de baixo. Eu não vou entrar. Eu já vou pular pra próxima pétala aqui do lado. Ó. Tô nessa aqui. Eu vou pular essa aqui que tá no meio, que eu já entrei. E vou entrar na outra. Ah, mas vai ficar mostrando a linha. Não vai, tá? Ninguém vai ver essa linha aqui. Vou puxar toda aqui a minha linha. E ela vai ficando desse jeito aqui, ó. Tá? Vai ficar com três biquinhos aqui, ó. Um, dois, três. E já vamos passar pra próxima. Vamos pegar as próximas três. E não tem segredo. Você dá conta de fazer, ó. Três. Vou pular uma miçanga e vou entrar na próxima. Ó. Tá vendo? Não tem segredo. Isso aqui é a volta inteira do mesmo jeito. Puxa toda a linha. Pego mais três. Pulo uma. E entro na próxima. Puxa a linha. Mais três miçangas. Pulo uma. Entro na próxima. Ó. De novo. Vamos passar pra próxima pétala. Eu não vou entrar nessa aqui do biquinho aqui de baixo. Eu vou entrar já na outra aqui, ó. E aí, eu vou mostrar pra vocês que não vai ficar mostrando. Tá? Deixa. Ó. Passei nessa daqui. Eu vou puxar. Olha aqui. Tá vendo? Não mostra. Não fica mostrando a linha. Espero que pra vocês verem. O máximo que dá pra me aproximar é isso aqui, ó. Tá vendo? A linha vai ficar aqui por cima. Vai vir outras carreirinhas. E não vai... Não vai ficar mostrando a linha no seu trabalho, tá? Ó. Continua fazendo toda a volta desse jeito aqui. Cheguei aqui na últimas três, né? Ó. Bem aqui, ó. Fiz todo o contorno igualzinho. Vou fazer a mesma coisa aqui no final, ó. Pulo essa. Eu entro na próxima. Tá? Você pode fazer direto como eu vou fazer aqui. Ou você pode ir fazendo... Passando de uma em uma. Da forma que ficar melhor pra você, tá? E aí, ó. Vou fazer a mesma coisa. Não vou entrar nessa do meio. Vou entrar na primeira que eu comecei aqui, ó. Que eu fiz o primeiro biquinho. E eu vou entrar, ó. Nas duas próximas miçangas pra cima. Pra sair aqui no biquinho aqui de cima, ó. Deixa eu aproximar. Tá vendo? Entrei nessas três. E eu puxo toda a minha linha. E eu vou continuar trabalhando com três ainda, ó. Coloquei mais três. Tá vendo que cada pétala ficou com três biquinhos? Então, agora a gente vai moldar aqui pra ficar redonda essa pétala. Então, minha linha tá saindo nesse biquinho. Eu vou entrar no biquinho do meio. Com três miçangas, tá? Na sua linha. Puxa toda a linha. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Você pega mais três miçangas. E você passa no próximo biquinho aqui. Do mesmo jeito. Ou você faz de uma em uma. Vai passando de uma em uma. Ou você pode passar direto, ó. Passei no biquinho. E vou passar nessa daqui, do lado do biquinho. E na que tá embaixo aqui, ó. Tá? Nessas duas. Ó. Saindo no bico aqui de baixo. Então, vou puxar. Pra gente já começar a próxima aqui do lado. Pra gente passar pra próxima. A gente vai fazer a mesma coisa, ó. Aqui é o primeiro biquinho. Então, ó. Minha linha tá saindo nessa. Eu vou pular esse bico aqui do meio. Que a gente já pulou anteriormente. Vou passar aqui, ó. Nessa. E na primeira aqui. E dentro desse biquinho. Mas vou passar as duas aqui primeiro. E depois eu venho e passo minha agulha aqui, ó. Dentro do biquinho. E eu puxo de uma vez só. E eu vou fazer a mesma coisa. Peguei três miçangas. Passo no biquinho do meio. Puxo. Pego mais três miçangas. E eu passo dentro do outro biquinho aqui do outro lado. Passo nessa daqui. Da lateral do biquinho. Ó. Vou fazer uma por uma. Ó. Passo. Aqui, ó. Nessa primeira aqui. Que tá no biquinho de baixo. Eu vou puxar toda a linha. Aí, pra ir pra próxima pétala do mesmo jeito, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Minha linha tá saindo nessa. Eu vou pôr nessa aqui do outro lado. Vou passar na lateral aqui do biquinho. Vou passar no primeiro biquinho aqui da pétala. Vou puxar. Três. Passo no biquinho aqui do meio. Pego mais três. E faço isso aqui. Agora, você vai concluir o restante. Ó. Fiz já a metade com vocês. Agora, ó. Passei no biquinho. Nada lateral. E aí, eu vou puxar pra passar o restante. Como eu já fiz a metade. Você vai fazer o restante. Que é a mesma coisinha. Tudo que eu fiz aqui. Se você não entendeu. Volta o vídeo na primeira. Dá mais uma olhada. E você vai fazer. Você dá conta. Pode parar de deixar nos vídeos aí. Escrita assim. Eu não consigo fazer sem você fazer tudo. Consegue sim. Pode aí que você dá conta. Tá? E na última ali. Eu volto com vocês. Chegamos aqui na última. Olha só. Tá vendo? Ficou tudo redondinho. Já formando a florzinha. Coloquei as últimas três. Vou passar aqui no último biquinho. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou descer nas duas aqui. Da lateral. Ó. E agora. Eu vou falar um negócio pra vocês. Que eu esqueci de falar lá no início. Pra fazer essas flores também. É importante você fazer com uma miçanga boa. Tá? Essa miçanga que eu tô fazendo. Não é jabloné. Mas são miçangas bem boas. São miçangas grandes. Que tem um furo grande. Pera aí gente. Que eu tô desenrolando aqui. Minha linha que enrolou. Tá? Porque senão você tem que passar mais de uma vez dentro da miçanga. Senão a miçanga não passa. Como eu tava dizendo. Se a miçanga não tiver o buraquinho maior. For muito pequenininho. Você não vai conseguir fazer a próxima etapa. Que a próxima etapa é ó. Lembra que a gente não passou dentro dos biquinhos. Quando a gente pulou de uma pra outra. Agora a gente vai passar dentro dele. Tá? Ó. Passei nas duas da lateral. E vou passar no biquinho dessa de baixo. Tá vendo? Então vou passar aqui nele. E agora eu vou pegar sete miçangas. E vou fazer a mesma coisa de que eu fiz em cima. E agora os biquinhos que você vai usar. São esses aqui. Que a gente fez com cinco. A gente fez aqui o trabalho no bico de sete. Quer dizer. Nas carreirinhas de sete. Agora a gente vai fazer mais carreirinhas de sete. Entrando aqui ó. Nos biquinhos que nós fizemos cinco. Então ó. Minha linha tá saindo nesse aqui. Eu coloquei as sete miçangas. E vou entrar aqui ó. Nesse biquinho aqui. Que fica na divisa de uma pétala a outra. Tá? Ó. Então eu entrei. Coloquei. Vou pegar mais sete. Vou puxar e pegar mais sete miçangas. Aí eu vou ó. Tá saindo nesse aqui ó. E eu vou entrar no outro aqui do outro lado ó. Na divisa das duas pétalas ó. Entrei. Puxei. Peguei mais sete miçangas. E eu vou entrar aqui ó. No próximo. Na próxima divisa da pétala yudra. Vou puxar e pegar mais sete. Coloquei mais sete. Vou entrar aqui na próxima divisa. Tô saindo. Minha linha tá aqui. Eu venho no próximo aqui ó. Puxo toda a linha. Pego mais sete. Eu cheguei aqui agora na última. Que a gente vai colocar sete. E aí a gente vai entrar aqui ó. Na primeira que nós fizemos a primeira. Bem aqui ó. E eu já vou entrar na primeira miçanga. Igual eu fiz a outra carreirinha ó. Deixa eu abaixar aqui pra ver. Ó. Tem as sete aqui. Aí eu entrei no biquinho. E em uma só. Vou puxar. E agora o processo é a mesma coisa que nós fizemos em cima. Peguei três miçangas. Pulo uma. Entro na próxima. Puxo. Peguei mais três. Pulo uma. Entro na próxima. A mesma coisinha que você fez em cima. Pra criar aqueles três biquinhos tá. Peguei mais três. Minha linha tá saindo aqui. Eu pulo essa aqui. Entro na outra. Você tá vendo ó. Deixa eu te mostrar uma coisa. Que eu não desperdiço nada. Das miçangas que eu uso. Tá vendo que tem uma miçanga que tá maior aqui. E essas outras duas é menor. Eu uso assim mesmo. Ó. Puxei. E não fica feio. Tô aqui pensando que tem gente que tá falando aí. Fica feio o trabalho. Fica não. Ó. Olha só. E vai ficando assim ó. Você vai entrar aqui ó. Você não vai entrar no biquinho. Como nós não entramos da outra vez. Deixa eu puxar a linha aqui que tá atrapalhando. Ó. Tô saindo nessa aqui. Eu não vou entrar no biquinho tá. Já vou entrar lá do outro lado. Nas próximas sete ó. Tô saindo desse lado e entro na outra. E isso aqui você vai fazer a volta inteira. Como nós já fizemos em cima. Você já aprendeu. E agora no finalzinho aqui. Eu volto com vocês. Que é o mesmo processo. A mesma coisinha. Tá. Ó. Chegando aqui no último. Deixa eu abaixar as carreirinhas de baixo. Pra gente ficar mais fácil pra ver. Ó. Cheguei aqui na última. Eu já passei aqui pra cima. Eu esqueci. Né. Deve ter mostrado. Mas tá certo. E vou colocar de novo três miçangas. Pra fechar e deixar a minha pétala redondinha. Então ó. Tô nesse biquinho aqui. Entrei no do meio. Vou pegar mais três miçangas. Peguei mais três. Vou entrar no biquinho aqui. Da lateral. Na miçanga. Do lado. Vamos puxar devagar aqui. E a gente passa nas outras agorinha. Tá vendo que é a mesma coisa? O processo é a mesma coisa. Aí eu vou entrar nessa miçanguinha aqui. Do lado. Não vou entrar no biquinho. Vou entrar nas duas. Da lateral do biquinho da próxima. Deixa eu abaixar aqui. Da próxima pétala. Tá? E vou entrar nas duas. Da lateral e no biquinho. Se você achar difícil. Entra nas duas. Depois você entra no biquinho aqui do lado. E puxa. E faz o mesmo processo. Três miçangas. Entro no biquinho aqui do meio. Puxo. Pego mais três. Entro no biquinho aqui. Entro nessas duas miçangas que ficaram aqui na lateral. Puxo. Venho na próxima pétala aqui do lado. Entro nas duas da lateral. E no biquinho que fica aqui. Que é o primeiro. E aí o processo é a mesma coisa. Coloco três. Depois mais três. Passo pra próxima. E eu sei que você já aprendeu. Tá? Agora você vai fazer essas aqui sozinha. Pausa o vídeo. E quando você estiver na última. Você volta aqui comigo. Pra gente fazer mais uma camada aqui dentro. Acabou ainda não. Cheguei agora aqui nas três últimas. Ó. Eu vou entrar do mesmo jeito. Tá? Mas agora, ó. Eu vou entrar na do biquinho. Nas duas da lateral aqui. E agora a gente vai fazer a terceira camada. Ai, Rose. Eu queria deixar a minha flor assim. Posso? Pode. Só que aí ela é uma flor. Ela não é a rosa que a gente tá fazendo. Deixa eu só desenrolar aqui. Que a linha enrola mesmo. Não tem jeito. Aí você tem que prestar bastante atenção. Pra ela não ficar toda enrolada. Pronto. Olha só. Você querendo deixar assim. Você pode deixar. Também pode. Você vai pegar uma pérola. E vai fazer o miolo. Mas a nossa intenção é fazer as três camadas. Aqui, ó. Coloca uma pérolazinha. E faz aqui um miolinho. E você pode deixar ela assim. Tá? Ó. Mas a gente vai fazer a terceira camada. Pra fazer ela ficar fechadinha. Tá? Então, agora a gente... Deixa eu organizar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. A minha linha tá saindo bem aqui, né? Perto desse biquinho. Tá vendo que a gente já passou duas linhas dentro. E a gente vai passar uma terceira. Por isso que tem que ser uma miçanga muito boa. Ou de repente, se você estiver trabalhando com miçanga de segunda linha. Esses biquinhos você pode fazer com a jablonex. Tá? Ó. Vou entrar novamente nesse biquinho aqui, ó. Tá? Vou puxar toda a minha linha. E o trabalho agora é no biquinho que nós fizemos aqui mais embaixo. Deixa eu só organizar aqui pra mostrar. Ó. Não tem esse biquinho que nós fizemos três. Então, é nele que nós vamos trabalhar agora. Então, eu tô saindo aqui, ó. No biquinho de cinco. Eu vou entrar nessas duas aqui do lado. Pra mim chegar aqui nessa daqui. Faz uma por uma. Porque como a gente já entrou várias vezes. Pode dar problema. Passa dentro dessa. Passa dentro dessa. Até a gente chegar no biquinho aqui. Eu entrei nesse biquinho. E eu sempre vou padronizar agora os biquinhos de três. Então, tô saindo nesse. Eu vou entrar no próximo aqui na frente. Passei. E vou puxar e colocar mais sete. Coloquei os sete. Tô saindo nesse aqui. E vou entrar no próximo aqui. E isso você vai fazer a volta toda. O processo é o mesmo, tá? Você passa, coloca sete. Tô saindo nesse biquinho aqui. Vou passar nesse aqui. E agora é o momento que você vai pausar o vídeo e fazer o restante aí, tá bom? Ó. Tô saindo aqui. Vou entrar no próximo biquinho de três que eu fiz aqui. Eu espero que dê pra vocês verem aí, né? Porque vai ficando mais difícil aqui pra mostrar. Mas eu vou ver o que que eu faço aqui pra mostrar pra vocês direito. Agora, eu cheguei na última. Eu vou entrar no biquinho que eu fiz a primeira. Ó, tá vendo? Fica bem mais difícil de eu mostrar. E vou entrar na primeira miçanga das sete primeiras que eu coloquei aqui nesse arquinho. Então, entra no biquinho e nela. Faz devagar pra não quebrar a sua miçanga, tá? Ó, puxei. Assim a gente fecha toda a volta. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo que nós fizemos na parte de cima. Deixa eu abaixar as outras. Vou colocar três miçangas. Deixa eu pegar aqui, tá? Pra não pausar o vídeo, ó. Três miçangas. Ó, minha linha tá saindo na primeira miçanguinha ali de baixo. Eu vou pular essa aqui. E vou pôr aqui na próxima. E vou pegar mais três miçangas. E a gente vai fazer o mesmo processo, ó. Na volta inteira. Até a gente chegar, ó. Pulei a próxima miçanga. Entrei na outra. Aqui também, nós vamos fazer três biquinhos em cada pétala que nós vamos fazer. As pétalas são todas iguais, ó. Pula a próxima. E eu entro aqui nessa de baixo aqui. Tá? Vou fazer o mesmo processo que eu fiz nas outras de cima. Eu não vou... É... Entrar no biquinho aonde eu fiz. Eu vou entrar já na miçanga aqui, ó. Do arquinho. Do arquinho que nós fizemos aqui pra fazer a pétala, tá? Puxo. E vou fazer esse processo na volta inteira. E você vai fazer aí, tá? Ó. É a mesma coisa das outras duas etapas. Deixa eu abaixar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vai ficar assim, ó. Ele vai ficar mais emboladinho mesmo, porque ela... Ela é que vai fechar aqui a parte de dentro pra formar a rosinha, tá? Ó. Vai ficar bem fechadinho mesmo. Mas o processo é o mesmo. Faz aí toda a voltinha que eu volto aqui fechando com vocês. Bom. Coloquei o último aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo, porque ver agora vai ser bem complicado. Vamos ver o que eu apronto aqui pra... Mas é a mesma coisa da etapa de cima, ó. Eu tô saindo aqui. Eu vou entrar aqui na próxima do outro lado, ó. Fora do biquinho, igual eu entrei nas outras. Entro nas duas da lateral e entro aqui no biquinho de cima. E agora, a gente vai fazer aquele mesmo processo que nós fizemos nas duas camadas anteriores. Como você aprendeu lá, você vai conseguir fazer essa terceira aqui também. Eu tô falando que é difícil... Ó, já até enrolei toda a minha linha aqui, ó. Mas, ó. É difícil de ver, porque já tô bem aqui dentro. E já tem muitas miçangas, né? E como ela fica enroladinha, às vezes fica complicado de você aí ver. Mas, vamos lá. Coloco três, entro no biquinho do meio. Puxo. Eu vou pegar mais três. Do mesmo jeito, tá vendo que nós fizemos nas outras duas camadas de cima? Ó. Tô no biquinho do meio. Pus mais três. E vou entrar aqui, ó, no último biquinho que ela tem aqui. Vou passar nas duas aqui da lateral. Vou puxar. Ó, montei a pétalazinha aqui de dentro. E vou passar pra próxima. Deixa eu abaixar aqui. Ó. Abre aqui, ó, pra você poder fazer. Você pode fazer do jeitinho que eu tô fazendo aqui, ó. Não tem problema não, tá? Depois ela dá o formato. E eu vou entrar aqui, ó, nessas duas da lateral. E no biquinho aqui de cima. Então, o processo é o mesmo. Você vai fechar aí toda a sua rosa agora. Vai pausar o vídeo. E quando tiver toda pronta, você volta aqui pra gente colocar a pérolazinha aqui no meio, tá? E eu tô colocando aqui a última, ó. Eu já entrei no biquinho, nas duas da lateral. A pérola que você vai usar aqui no meio, você pode usar a pérola número 6, número 8, pode usar a 10, tá? Só não usa menos de 6, porque eu acho que não dá muito destaque. Ela fica muito pequenininha e não dá pra ver direito, tá? Ó, você já pode pôr a pérola direto. Deixa eu pegar aqui. Você pode passar aí por dentro até onde você achar que fica bom, tá? Eu vou usar a pérola branca mesmo. E aí, você tem que ver, ó, a linha tá saindo aqui, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês, ó. A linha tá saindo aqui. Então, eu vou passar aqui, ó. Eu não vou passar dentro de miçanga nenhuma. Tá vendo que tem esses buraquinhos que ficaram entre uma miçanga e outra? Então, é neles que eu vou passar, ó. Passei. Coloquei a pérola. Você já pode aqui, desse jeito mesmo, já pregar lá na sua sandália. Eu gosto de dar mais uma volta. Ó, tá saindo aqui. Eu venho bem aqui nesse da frente. Ó, vou sair lá onde tá o buraquinho da pérola. E vou passar mais uma vez pra pérola ficar mais firme. E aqui, você já pode costurar. Tem pessoas que gostam de perguntar como que costura. Mostra como que costura. Do jeitinho que você conseguir costurar. A única coisa que você tem que fazer, ó, é pegar, posiciona aqui e vê aonde você quer que a flor fique. No caso aqui, ó, as flores têm que ficar nessa sandália dessa cliente. Ela quer que as flores fiquem bem pertinho, assim, uma da outra. Então, eu vou costurar a minha bem aqui. Então, eu venho aqui, ó, e costuro. As minhas sandálias, eu não costumo tirar o nome da Havaiana aqui do lado. Como eu já disse aqui, mas como tem gente chegando, eu não tiro. Porque se o bordado da minha cliente estragar por algum motivo, né? Deixa eu só arrumar aqui que a minha linha enganchou. E aí, como eu tava dizendo, eu fiz aqui a primeira costura, eu volto a minha agulha pra cima e eu entro dentro da pérola, tá? Isso aqui que eu tô fazendo, você tem que fazer com alicate, tá bom? Porque é bem duro, você pode se machucar. Então, pega o alicate e puxa com o alicate, tá? Não tô puxando aqui porque tá ali longe. E eu já tô bem no finalzinho aqui com vocês, ó. Puxa. Aí, você vem aqui, ó, passa aqui por dentro das miçangas, sem passar dentro da miçanga, só mesmo dentro dos buraquinhos entre elas. E passa dentro da pérola aqui, ó. E pronto, já tá costurada. Se você quiser dar mais uma costura, é melhor porque ela vai ficar mais firme, tá bom? Então, é isso aí. Aí, você pode fazer três igual eu fiz, você pode colocar só uma e duas folhinhas, você pode colocar as três de um lado, você pode colocar uma folhinha, duas flor, uma flor, as três flores de um lado. Aí, usa a criatividade aí de vocês, tá? Vou deixar aqui a que a gente fez, que tá já completa. Pra quem tá aí perguntando sobre a folha, eu tenho três folhas aí no canal, eu não vou repetir a folha por enquanto, tá? Só você ir baixando os vídeos aí, que você vai ver. Eu vou fazer um videozinho pra mostrar também, quem não consegue achar as coisas no canal, como que a gente faz as pesquisas, tá bom? Então, ó, um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.